Música Tá começando mais um plantão da Copa com o Miranha Que aqui eu não falho nunca, só quando eu quero É não, não fala comigo Começamos mais o dia de Copa do Mundo Hoje o dia que foi eletrizante Mas não muito Começamos o jogo com o Peru e a Austrália É impressionante, basta você juntar um jogo de bola Com um time chamado Peru Pra me mostrar que a minha mentalidade não saiu da segunda série Mas tudo O lançamento do Peru O Peru entrou bem O Peru tá encontrando dificuldade pra enfiar a bola Tudo que o cara falava eu ficava Pronto Eu mesmo antes de entrar em ação Eu sempre verifico se o Peru tá em campo Entendeu? Porque pra mim isso é muito importante Quase tão importante quanto A falta do hospital Na Copa É, não pode ter o hospital É, tem que ter Não se faz de estádio Com a Copa E o Peru ganhou o jogo da Austrália Ganhou, ganhou bem Mas foda O Peru já entrou em campo eliminado Olha lá, não tem Não dá É tudo Tudo ficando E vocês não vão acreditar Quem que fez o gol do Peru O Carilo Ei, eu falei Eu falei Eu falei pra bom Carilo O Carilo e o Romero O Romero e o Carilo Bom Carilo O Carilo fez o gol Fez o gol Fez o gol É que o Peru é boa É que o Peru é boa Eu não sei Eu não sei se vai Vai pra frente Não vai Vai pra casa Vai comer o Machu Picchu Machu Picchu Machu Picchu No time do Peru Que tem jogadores que atuam aqui no Brasil Tem o Guerreiro Tem o Cueva O Cueva que parece um funko pop do diabo E eu tenho a cabeça grande Mas puta que pariu E o Guerreiro vem nessa Copa Pra dar uma lição muito importante pra todo mundo Que fazer o mal Compensa no final Porque ele foi lá Ele ficou loucão E foi pra Copa do Mundo E o Guerreiro vem pra mostrar também Que ele é decisivo Fazendo um gol importantíssimo Com seu time já eliminado Tudo bem que ele não jogou o primeiro jogo Mas foda-se Eu sou o Miran Eu gosto do Guerreiro Porque o Guerreiro Jogou na eleição E o Guerreiro Pegou o gol Na equipe do Coríntio Um gol Dois gol Na equipe do Coríntio E um gol Na equipe do Coríntio Com o Cariri Era o Tite E o Cariri E o Romero O Guerreiro O Guerreiro O Guerreiro É, o Guerreiro Veio mostrando Que ele Ele sabe fazer o gol Quando ele fez o gol Foi um reflexo Exatamente disso Que eu acabei de falar Que ele sabe fazer O gol E a equipe do Peru Também Veio jogando Sei lá Parecia que eles Estão chutando a bola Assim Aí a bola Redonda pra caralho Não sei se sabe como é que era Eu quero também deixar um salve aqui A torcida do Peru Que fez o Peru Sair de cabeça erguida Do campo E agora é a hora Que eu vou ficar louco Porque nós vamos falar De jogo bosta Jogo bosta Que foi França e Dinamarca A França que vem aí com uma grande promessa Dessa Copa do Mundo Candidata ao título Mas não fez um jogo Que não fosse chato E esse foi o mais chato de todos Ninguém fez nada Os caras emplacaram o primeiro 0x0 Dessa Copa do Mundo Que não tinha nenhum 0x0 ainda Tava tudo bonito Tava tudo lindo Vocês estragaram É Um motivo principal Desse ter sido o primeiro 0x0 Da Copa do Mundo É que antes desse jogo Nenhum jogo terminou Com um resultado de 0x0 No final Aí Como esse terminou Foi o primeiro Eles falam assim O narrador tava desesperado Ele tava com o tag E não sabia o que falar É Hoje à noite tem Segundo Sol Sandra não sabe Que sua mulher vai abortar O filho de Janderson Você não perde por esperar Esses dois times Têm que ser castigados Porque o cidadão de bem Pagou ingresso Pra ir ver esse jogo Ele tá muito triste Uma hora dessa Pagou ingresso Tá na puta que pariu Que é a Rússia Pra ver Essas tiriças Jogando bola Os caras entraram Pra não jogar Que vontade de comer Um sanduíche De caco de vidro Isso aí Eu não sei se eu te recomendo Porque pode até Tá fazendo mal De repente Despertando alguma bronquite Sua Peraí Isso aí não é o jogador Da Croácia E como se não bastasse Como se não bastasse Tudo isso Depois disso A gente ainda é obrigado A ver o Márcio Canuto Na TV Muita felicidade Muita alegria Aqui Todo mundo faz esse jogo Aqui pessoal O Márcio Canuto Não é legal não Eu não sei Mas acho que não Acho que não Acho que não Não é O Márcio Canuto Não 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 acho legal Não Mas é assim Eu não sei Eu não sei O Márcio Vai ver Esse Mas hoje era dia de emoção Hoje era dia de volta por cima E eu cantei essa bola aqui ontem Eu cantei essa bola aqui ontem Que o Cristiano Ronaldo foi solidário Tirou o peso das costas do Messi Quando errou aquele pênalti Errou um monte de passe no jogo É Quem duvidou do Messi É Tava duvidando do Messi Porque Quando você duvida Você acha que a pessoa Não vai fazer o que você Tá duvidando Que ela faz E é isso E não deu outra O Messi abriu o placar Na calma Na tranquilidade Fazendo um golaço Um golaço E um golaço Com o pé direito Você aí que achava Que o Messi Só usava o pé direito Pra subir no ônibus Ele mostrou Que você tá errado Dominou na coxa esquerda Ajeitou sem deixar cair Meteu pro fundo do gol Com o pé direito Um golaço Do caralho O João Herói Era a gente no mercado E tinha um nome muito engraçado Eu ia fazer piada Eu ia fazer Trocadinha Entendeu Eu não sei Eu não vou fazer Porque eu não sei Mas você Eu não sei Se você Sei Sei Uma das menores coisas desse jogo Foi o Maradona Completamente ensandecido Completamente maluco Virado no pó Grande protagonista Da partida entre a Argentina e a Nigéria O Maradona e eu A gente tem muito em comum Que a gente gosta de Carro E com teto solar E umas coisas assim É De iCarly Eu e ele A gente fala muito de iCarly O Maradona e eu Eu não sei Deve Di Maria em campo Di Maria que chega na pastelaria E fala Oi meu nome é Di Maria E eu quero um pastel de queijo De que? Di Maria É O pastel do Di Maria Ele vem sempre nesse sabor Di Maria Porque É um grande jogador Grande Grande pastel de jogador E essas coisas Várias coisas assim Que envolvem tudo isso Tal Equipe do Corinthians E aí hoje um dia que o Messi Vinha bem Mas o Mascherano foi lá Pra provar que não adianta O Messi tá bem Messi o seu brilho Até pode brilhar Mas ele será ofuscado Pela determinação E a vontade de Mascherano De enfiar o jogo Dentro do próprio cu Nossa senhora Como o cara Hoje ele falou Não Hoje me segura Que eu vou enfiar o jogo No meu cu Enfiou Enfiou no cu Enfiou no cu Quer dizer Não sei Mas acho que enfiou no cu Quer saber Eu acho que sim Eu acho que não Eu acho que não Ele tentou Ele tentou muito Ele tentou com determinação Ele fez o pênalti Mais tosco da história Fez o pênalti O nigeriano Moses Foi bater o pênalti E guardou Um a um Tudo igual Você Moses Moses bateu com nojo Na bola assim Ele falou Tem que respeitar O tamanho Desta piroca negra É o Moisés Bateu muito bem O Moses Bateu muito bem O pênalti Com uma categoria Extraordinária Peraí Eu estou fazendo sentido No meu comentário Aeroportos são muito Inconstantes Eles tem Normalmente vários Tipos de Álcool isofropílico E aí o time da Argentina Uma completa zona Um puteiro Aí você vê a diferença De uma seleção preparada Uma seleção organizada Que é a Alemanha Que estava tomando no gol Até o último segundo E não desesperou Continuou jogando bola Continuou organizado É você vê a diferença Porque tem diferença mesmo Porque se não tivesse Seriam duas seleções iguais É o que a gente chama De seleções gêmeas Claro que você nunca ouviu Esse termo Porque nunca existia Uma seleção gêmeas Para precisar ser chamada E aqui na Argentina A gente tinha o grande técnico Sampaoli Comandando a equipe Com uma inteligência tática Que pode facilmente ser comparada Com a de um saco de arroz E o jogo se encaminhava Para o final A Nigéria estava passando Para as oitavas de final Até que a Argentina Achou um gol O nigeriano Estava com O Wakanda Foranda Entalado na garganta Pronto para sair Mas não foi dessa vez É isso aí Foi até bom de um lado Que a Nigéria saiu fora Eu fico com dó Dos nigerianos Porque jogaram pra caralho Vieram Fizeram um bom jogo Fez uma grande campanha A Nigéria Estará sempre no meu coração Mas a Argentina Veio mostrar pra gente Que pinto grande Não é tudo Ainda bem Caso contrário Eu estaria completamente perdido E agora é outra copa Meu amigo Oitavas de final Tudo muda Tudo vai ser diferente Tudo pode mudar A camisa pesa A camisa pesa muito E nós teremos Argentina e França Nas oitavas de final Se eu não me engano Ontem eu errei o negócio aí Vieram falar que eu errei Desculpa Desculpa é um caralho Não fala comigo E ao mesmo tempo Que nós tivemos Argentina e Nigéria Nós tivemos Islândia e Croácia Que foi um jogo Que eu tava meio assim Vendo assim Eu falei Ah isso aí não vai Até gostaria muito Que a Islândia tivesse Ido mais longe nessa copa Porque a Islândia Foi um dos times queridinhos Dessa copa Os caras vieram Foram um time valente Arrancaram empate Contra a própria Argentina Mostraram que são grande Que são loiro Que são bonito Que são nórdico Que são Thor Todo mundo é o Thor O Crayson O Salim Lawrenson O Swilson Todos os sons São muito foda É a Islândia Era muito legal mesmo Mas foda-se mesmo A Islândia É jogar uniforme É a toalha de mesa É a toalha de mesa Mas eu não sei Vai ser Vai ser Vai ser Será O que foi Um dia Nunca foi Não será Palmeira não dá coca O que dá coca é palmeira Não Palmeira não É de pergurinho Parabéns à Islândia pela campanha Infelizmente vocês não vão mais longe Um time tem que ficar Outros vão passar Torcida da Islândia muito foda Com o A Islândia tentou Foi um time muito valente Mas por um lado é até bom Que a Islândia vá pra casa Porque afinal alguém tem que voltar Pra cuidar do país Já viu a Islândia Não mora ninguém lá Tem 15 habitantes Todo mundo vem pra Copa O país tá vazio Os caras tem que voltar pra cuidar lá Senão fodeu E esse foi mais um plantão da Copa com o Miranha Se você gostou Deixa o seu like aqui Amanhã se tudo der certo Nós estamos de volta Amanhã tem Brasil Amanhã nós vamos ver Se eu vou tá puto Ou se eu vou tá muito puto Muito obrigado por assistir Compartilha esse vídeo Todo mundo tem que ficar inteirado Em tudo que tá acontecendo pela Copa E ainda com as informações Do grande super herói Mais querido da galera O melhor super herói que existe No planeta Terra Um abraço Forte beijo Obrigado, solta a vinheta Fala com a sua Tamo junto É no nós Associação Ai Wallet Wallet